Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. Pai de bebê jogado no Rio e mais nove testemunhas vão ser ouvidas hoje pela Justiça. As informações com o repórter Danilo Alves. Pois é, Priscila Josias Alves, o pai suspeito de arremessar o filho, um bebê de quatro meses no Rio Negro, em agosto do ano passado, já se encontra aqui no Fórum Enoque Reis, na zona centro-sul de Manaus. Ele aguarda a instrução de julgamento que acontece por volta de uma da tarde. A juíza Misa Telma adiou essa sessão por conta de um juramento que ela está realizando neste momento aqui no fórum. Mas logo após essa situação, ela começa esse julgamento, essa audiência de instrução e julgamento de hoje, que tem aí o Josias como réu e também vai ouvir mais nove testemunhas. Esse caso, Priscila, é interessante porque aconteceu no meio do Rio Negro, houve uma discussão durante essa situação. Cleúdes Maria Batista, que é a mulher, que na verdade é a ex-mulher, ex-namorada do Josias, foi até o local com o bebê, houve uma discussão e depois de muitas audiências, na própria delegacia de homicídios e sequestros, ele confessou o crime. E hoje a justiça vai decidir se esse caso vai sair de segredo de justiça ou se ele continua e haverá mais audiências aí para essa situação. Danilo Alves, para o Boletim Tempo. E o suspeito de matar um carpinteiro durante um assalto em um ônibus no mês passado foi preso pela polícia. Outros três criminosos também são procurados, entre eles, dois adolescentes. 18 de julho, Avenida Coronel Teixeira, 7 horas da noite, ônibus da linha 678 lotado. Foi a partir desse dia que Luzilene viveu o momento mais difícil da vida dela. Um fato lamentável, porque um rapaz que vinha da sua responsabilidade diária, que ele tinha todos os dias, honrava o que ele gostava de fazer, que era trabalhar. Como vocês mesmos puderam ver, ele foi tirar a vida do meu irmão, podia ter tirado a vida de outros passageiros que estavam ali naquele coletivo. Essas imagens são da câmera de segurança do coletivo. Quatro suspeitos estão dentro do ônibus. Entre eles, dois adolescentes. A vítima, Valdemir Justino, se desespera. Pula a catraca para tentar fugir dos criminosos. Érico Rodrigues, o assassino, aparece nesta imagem. Ele é quem persegue a vítima e dispara. Ele foi o autor do disparo, ele alega aqui na DRF que o disparo era para ser para o chão, tendo em vista que houve uma movimentação dentro do coletivo. E ele, com medo das pessoas irem para cima dele, ele resolveu efetuar esse disparo para o chão, que acabou atingindo a vítima. É, fica nítido, claro que não procede essa informação. Até porque o disparo atingiu a nuca da vítima. Tais mania como Érico, é conhecido, disse que cometeu o crime para pagar o aniversário da própria filha de três anos. Mas, para a polícia, essa versão é falsa. Independente dos motivos do crime, para a família do carpinteiro, restam raiva e desprezo. É muito dolorido para mim. Eu não consigo olhar nem para a cara desse rapaz, entendeu? Porque o que ele fez com o meu irmão foi uma coisa que eu não queria que ninguém estivesse passando por esse momento. Emerson Rodrigues, o outro suspeito que cometeu o crime, teve a foto divulgada pela polícia. É que já existe um mandado de prisão expedido contra ele. Agora a polícia está à procura dos dois adolescentes que participaram do crime. Eles já foram identificados. A expectativa é de que eles sejam apreendidos nos próximos dias. E a UFAM prorrogou até amanhã o prazo de inscrição para o processo seletivo contínuo, o PSC 2017. Ao todo vão ser 2.735 vagas, sendo 1.910 para as capitais e outras 825 para o interior do Amazonas. As inscrições podem ser feitas no site www.conveste.fom.edu.br. O candidato deverá pagar a taxa de R$ 45,00 na agência do Banco do Brasil. As provas vão ser realizadas no dia 27 de novembro em Manaus e nos 61 municípios do Estado. No município de Iranduba, região metropolitana de Manaus, os eleitores não estão satisfeitos com a situação por lá, por causa dos escândalos de corrupção. Apesar disso, o sentimento dos moradores é de esperança. O tempo estava nublado na cidade. A movimentação para a campanha eleitoral ainda é tímida. Uma placa ali e outro adesivo aqui, mas não é apenas o clima que está fechado. Iranduba é um dos municípios mais importantes da região metropolitana de Manaus. Depois da inauguração da ponte que liga a capital ao município, a cidade teve um boom de 15 mil habitantes nos últimos cinco anos. Hoje, são 26 mil eleitores e quem mora por aqui se revolta com o que vê. Obras inacabadas, ruas sujas e buracos por toda a parte. O seu Carlos vive aqui desde pequeno. Viu a cidade crescer e, segundo ele, apodrecer. A cidade está abandonada, essa que é a verdade. Há algo que melhora muito no Iranduba. Há algo que fazer demais aqui. A principal fonte de economia é a agricultura. O município recebe também recursos do governo federal. Parte desse dinheiro foi desviada pela antiga gestão. Shinaik Medeiros e outros vereadores, além de secretários e empresários, foram presos por desviar quase 100 milhões de reais. Shinaik teve o mandato cassado em fevereiro deste ano. No lugar dele, assumiu a vice, Maria Madalena. A Madá, a população quer mudanças. Olha só a feira principal da cidade. Esse é o cenário. Falta estrutura e limpeza. Aqui na nossa feira é igual um chuveiro. Quando chove, alaga tudo. Esgoto entupido. Está abandonada a cidade. Eu lavo uma vez por ano só aqui a feira. Quando a gente termina de tratar peixe, tem que ter a limpeza para tirar o pitiu, lavar com sabão. O desafio para o novo gestor de Iranduba não é só econômico, mas também social. Este aqui é um terreno que era para ser construído uma feira, mas invasores tomaram conta do local. Quem mora aqui pede saneamento básico e asfaltamento, mas principalmente segurança. No outro do vizinho ali já teve, ali semana passada teve na drogaria do rapaz, na padaria do rapaz aqui. E à noite fica, o pessoal não quer nem atravessar para comprar por causa do pessoal que fica em atleta, entre eles aí brigando. Imagina andar com um carrinho de bebê. A rua onde eu passo com ele é pior do que essa aqui, ó. E muito pior. E é muito ruim. O carro dele já está até consertado ali, porque caiu a roda. A corrida para a prefeitura de Iranduba tem sete candidatos. Iranduba é só um exemplo do que acontece muito no interior do estado do Amazonas. Falta completa de fiscalização por parte da sociedade, por parte dos órgãos que são expor a fiscalização. E acabam os prefeitos, os administradores, tomando conta do dinheiro público, não conversam com a sociedade. Isso gera, inclusive, muita corrupção. Lá do ladinho da Câmara, o padre Alcimar observa toda a movimentação. Ele sabe das dificuldades dos moradores, realiza trabalhos nas áreas carentes. Para ele, infelizmente, não há candidato ideal para gerenciar Iranduba. E ele diz o porquê. As características são as mesmas, o modo de fazer política é o mesmo. Portanto, eu não acredito que haverá mudanças substanciais. Pode haver melhorias em algumas questões relacionadas com saúde, educação, talvez, mas não acredito que haverá mudanças substanciais para o nosso povo. É, mesmo com a situação difícil, a disputa já começou. Quem for eleito precisa resolver o que os maus gestores fizeram aqui, quatro anos depois, a esperança se renova. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã.